E vamos aqui em mais uma visita ao Bazar Beneficente, Exército da Salvação, Unidade Vila Mascote. Vamos ver o que a gente encontra de interessante neste bazar. Para você que não conhece, aqui é um bazar beneficente, onde vende artigos e móveis usados. E se você gosta deste tipo de lugar, é um lugar interessante para você fazer os seus garimpos. Móveis antigos, em madeira, em bom estado. E boa parte deles a um preço interessante, como este armário por R$ 2.000,00. Um armário todo em madeira, em excelente estado. O bazar não faz entrega, caso você resolva comprar alguma coisa, com alguns carretos lá fora, você precisa negociar o carretos com eles. Vou mostrar para vocês um pouco de tudo que tem no bazar. Já peço para você deixar o like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Bora para o vídeo. Uma estante imóvel super interessante, por R$ 1.200,00? Vale a pena? Deixe nos comentários se vale a pena ou não. Logo, ali, uma penteadeira por R$ 413,00. Uma estante, um pouco menor, por R$ 688,99. E este sofá de campo? Olha isso. Qual o preço? R$ 1.500,00 é o preço. Sofá em couro, em bom estado, por R$ 1.500,00. Este valor, eles parcelam em até 6 vezes. A mesinha que eu mostrei no início, está por R$ 300,00. Uma mesa em ótimo estado também. E esta pequena estante, por R$ 900,00. Vamos entrar aqui e ver o que a gente encontra deste lado. Algumas poltronas. R$ 300,00 aquela. Olha essa aqui, interessante. Quanto que está esta daqui? Está sem o preço? Está sem o preço. Esta é por R$ 270,00. Aquela mesinha, R$ 230,00. O painel de teria por R$ 200,00. Então, muita coisa vale a pena, outras nem tanto. É preciso avaliar, né? Olha só umas poltronas antigas. Olha essa arte. Se você olhar bem, é a escultura de um leão. R$ 382,49 cada. Vale a pena? Deixe nos comentários se vale a pena. Aquela penteadeira por R$ 400,00. Mais uma mesinha antiga ali embaixo. Por R$ 130,00. Estas peças aqui fazem parte daquela poltrona que eu não achei o preço. Vamos continuar o lugarinho. Aqui, basicamente, você encontra praticamente de tudo. Barzinho. Guarda-roupa antigo. Penteadeiras. R$ 500,00 a penteadeira. Valor a partir de R$ 600,00. Eles parcelam em até seis vezes. Olha esse guarda-roupa, que diferente. Ele abre para o lado, olha só. Isso aqui com certeza é mais velho que eu. Com certeza. R$ 900,00 é o preço. E ele é grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis portas. Olha só. Cômodos tem também por R$ 630,00. Aquela é por R$ 270,00. Lá em cima, brinquedos. Linha branca, fogão, geladeira, máquina de lavar também tem. Fogão quatro bocas, R$ 400,00. R$ 400,00. R$ 400,00. R$ 500,00. Monitores tem também. TVs, R$ 800,00 daquela. Essa é por R$ 300,00. Precisa fazer alguma coisa aqui. Mais essa por R$ 800,00. Máquinas. Gravador antigo. TK20, R$ 700,00. Máquina de costura facilita R$ 15,40,00. Máquina de costura. A banheira está ali. Tudo certinho. Olha só uma fonte d'água. Funcionando. R$ 70,00 é o preço. agora as de pesca também tem molinete deve estar lá embaixo R$ 70,00 uma varinha R$ 130,00 vai de acordo com a marca, com a qualidade R$ 170,00 por aí vai taco de golfe tem também por R$ 100,00 R$ 100,00 cada mais uma máquina de escrever R$ 200,00, essa é uma olímpia bem antiga isso aqui nessa outra, olha só que máquina bonita R$ 300,00 também uma olivete estúdio R$ 45,00 um item colecionado mais máquina de escrever desse lado, olivete lateral R$ 32,00 R$ 200,00 olha aí quem gosta disso aqui mais uma por R$ 200,00 vamos continuar a mostrar as máquinas essa brastemp, R$ 11,00 por R$ 900,00 garantia de 90 dias tem uma lábio seca também R$ 100,00 por R$ 1.800,00 uma Samsung de R$ 11,00 R$ 11,00 ficou legal esse envelope aqui parece que parece pintura mas não é envelopamento R$ 800,00 é o preço um freezer Electrolux por R$ 1.000,00 mais um freezer olha quanta coisa para você olhar R$ 1.300,00 R$ 1.200,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 olha essa aqui essa aqui é mais moderninha Electrolux por R$ 1.500,00 tem garantia bem limpinha eles fazem manutenção pode levar para casa tranquilamente olha essa essa por R$ 1.500,00 uma Brastemp ativa de maneira bem conservada diz aí se vale a pena ou não deixe nos comentários e por fim essa por R$ 1.000,00 duas portas duas portas grandes R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 dá uma olhada nessa banqueta que interessante vou ver se está nela bem confortável gostei quanto está ela? R$ 300,00 é o preço olha aí tem ajuste de altura banqueta banqueta top mesinhas tem bastante aqui no bazar mesinhas antigas essa por R$ 300,00 mesinha de cabeceira tem também essa por R$ 70,00 leixeirinhas inox R$ 50,00 esquivaninha tem também R$ 76,00 mesa de cabeceira por R$ 200,00 mais esquivaninha por R$ 254,00 mais uma cômoda por R$ 700,00 um aparador estilo provençal por R$ 300,00 também em bom estado vamos partir para essa rua aqui armários parte de baixo de uma penteadeira R$ 276,00 olha ali uma margem de costura cíngeles zigue-zague R$ 700,00 é o preço olha esse imóvel que interessante é uma porta revista e aqui sei lá uma sapateira embutida é isso porta revista com sapateira R$ 300,00 é o preço e esse armário para R$ 400,00 mais mesinhas essa está virada de cabeça para baixo vamos ver a gente consegue ver o preço dela R$ 200,00 é o preço banquetinha pequena por R$ 200,00 guarda-roupa cinco portas por R$ 600,00 esse duas portas de correr por R$ 440,00 perfeito estado olha uma adeguinha toda em madeira R$ 250,00 é o preço legal né bonitinho 3, 6, 9 garrafas mais um guarda-roupa por trás em R$ 150,00 é um antigo ali vamos ver ele e aí você gostou do bazar se gostou e quer conhecer aqui fica na avenida Santa Catarina 1781 Vila Mascote São Paulo e aqui abre de segunda sábado das 9 às 18 horas e se gostou do vídeo se inscreve ativa o sininho para você receber os próximos vídeos fui Tchau